E estamos de volta, são 11 horas e 27 minutos e a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante de Lacerda, que vai falar com a gente sobre o encontro, que já é o segundo aqui na região norte, aqui no estado do Amazonas, com o encontro de todos os superintendentes regionais do Ministério do Trabalho, para que eles consigam adaptar regularmente essa reforma, atualizar informações sobre gestões, sobre a reforma trabalhista, atualizar a aplicação de tecnologia nesse contato, nessa conversa, modernização dessas relações e uma série de outros assuntos que estão sendo discutidos com 27 superintendentes. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia a todos os amazonenses, especialmente aos trabalhadores do Distrito Industrial. A gente começa rapidamente aqui o assunto, só para atualizar uma informação para você que está aí do outro lado, a ministra, a suposta ministra do Trabalho, mais uma vez teve a posse suspensa, né, secretário? Rapidamente a gente tem que tocar nesse assunto, para poder atualizar quem está aí em casa do outro lado. Ela já estava com a posse prevista, houve uma suspensão da posse devido a algumas divergências que aconteceram com relação a problemas trabalhistas que ela teve com alguns funcionários e agora o STF suspendeu de novo a posse dela. Estamos com o ministro do exercício, o secretário Elton, é uma pessoa que tem um respeito muito grande pela região norte. Eu acho que nós vamos seguir o trabalho e o evento será muito bem, será produtivo. Vai tramitar normal, né? Vai andar normalmente. O que esse evento visa trazer? É a segunda vez, é a 20ª edição, a segunda vez aqui no estado do Amazonas. O que agora eles estão discutindo lá? Olha, eu como secretário de relação do trabalho, eu tenho dito em Brasília, por exemplo, eu não vejo outra saída para o nosso país se não for através da regionalização, né? Região norte e nordeste, essas regiões que têm sido esquecidas. O Brasil tem que aprender que a região norte é Brasil também, né? O Brasil não conhece o Brasil. Então é pela segunda vez que eu estou trazendo o encontro para cá, estão todos os superintendentes para discutir a questão da regionalização, os programas do ministério. O Brasília tem que acabar com esse negócio de fazer qualificação profissional. O elaborado em Brasília, aí traz um curso para o Amazonas, para o Acre, para o Pará, que não tem nada a ver com a nossa região. Por exemplo, plantio de uva, de maçã, aqui nós não temos isso, a não ser se for uva passa com esse calor que tem aqui, entendeu? Então nós temos que aprender a ouvir as regiões. É isso que o ministério hoje está reunindo e ver o que precisa para o Distrito Industrial, o curso específico para o Distrito Industrial. Agora, essa discussão que hoje os superintendentes estão travando é também para ver como é que vai adaptar essa nova empreitada que é a... a gente se acostumar com a reforma trabalhista. Nós tivemos várias modificações com relação a férias, com relação a remuneração, com relação ao horário, carga de trabalho, carga horária de trabalho. E isso tudo para poder adaptar, ensinar os empregados e os empregadores a se adaptar a essa nova reforma também está sendo debatido. Os governos, eu tenho dito, os governos têm a reforma, tanto da trabalhista como da previdência, ela é necessária, mas tem que aprender a discutir com a sociedade. É uma reforma muito profunda, então você não pode fazer uma reforma em um ano, em seis meses, é uma reforma que tem que ser discutida com as regiões. Por exemplo, está se dizendo a reforma trabalhista vai salvar o emprego. Não sei, ainda não vi o aumento de emprego, né? Por exemplo, a questão do emprego passa pelos impostos que tem. Hoje você fabrica dez carros, quatro são de imposto. Você fabrica dez televisores, cinco são de imposto. Então tem que discutir isso aí. A questão da reforma da previdência. Temos que ir atrás primeiro o quê? Dos devedores. É um absurdo. Você tem um Bradesco devendo bilhões, tem um Itaú devendo bilhões, aí vai cair em cima do trabalhador. Então essa é a questão da discussão. E tem ainda mais a questão da regionalização, né? Você tem que começar a discutir a regionalização. Volto a dizer, esse país é muito grande. O pessoal não sabe lá que para você sair daqui para ir para Manicoré são mais de seis dias, né? E para Marã, que são dez dias, né? São oito dias para o Euronepé, né? É tão longe do Euronepé que o Medeiros, que é amazonense, não foi mais lá, não voltou mais lá. Mas essas questões têm que ser discutidas. Então a minha secretaria está voltada a discutir essa questão da regionalização. Agora, um dos outros assuntos que serão discutidos aqui, serão abordados nesses dois dias de reunião, vai ser a implementação da tecnologia nessa facilitação do dia a dia do empregador e do dia a dia do empregado. Vai ter aí uma escola do trabalhador, seguro-desemprego pela internet e o aplicativo CineFace. Isso tudo vem junto com a modernização para poder integrar mais ainda esse empregado. Isso é muito importante. A carteira ainda vai continuar, a carteira impressa. Mas você que está lá em Parintins, em Maués, às vezes é difícil, falta carteira. Tem emprego e não tem carteira. Isso é um absurdo. Então agora o trabalhador, através do seu celular, vai acessar o seguro-desemprego, vai acessar toda a sua vida na carteira profissional, vai ter disponível no celular. A reunião acontece hoje e amanhã, dia 23 de janeiro, né? Agora, secretário, vamos lá. Vamos trazer aqui, o senhor está falando aí sobre a questão da regionalização. Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido esse trabalho que o senhor tem empregado aí, implementado, para poder fazer com que o Amazonas enfrente toda essa reforma, enfrente esses contratos de trabalho, enfrente essa reforma trabalhista de forma regionalizada. O senhor falou que tem um trabalho muito forte com relação aos pescadores. Como é que é esse trabalho? Ó, é uma oportunidade muito grande o seu programa de a gente colocar... Por exemplo, o Amazonas, ele tem oito deputados federais. É difícil você, oito, ganhar de setenta. Agora, o que está faltando? Nós fazemos, mesmo o que o Nordeste faz, a União. Porque quando você une a região Norte, aí são 65 parlamentares. Já dá para ir para a briga. É difícil a questão da Zona Franca. Todo mês você tem uma matéria contra, você tem uma publicação contra a Zona Franca. Esse pessoal não sabe que aqui nós já chegamos a 130 mil empregos. Estamos hoje com 90, mas podemos retomar. Aqui nós temos a segunda fábrica da Honda, depois do Japão, é aqui em Manaus. Nós temos a terceira fábrica da Samsung, com mais de 5 mil trabalhadores. Então, é um polo que precisa ser respeitado. Esse polo aqui não é, como eles falam lá fora, de pirataria, só de montagem, não. Ninguém faz só montagem com mais de 90 mil trabalhadores. Então, a minha secretaria está voltada a apoiar essa questão. E junto com os parlamentares, nós, eu volto a dizer, da região Norte. Ó, você vê um absurdo. Você tem a Natura. A Natura pega aqui, ela tem 200 trabalhadores, entre Roraima, Rondonha, o Pará, pegando o Popo Açú, o Açaí. Andiroba, Copaíba. E a fábrica dela em São Paulo, com 6 mil trabalhadores. Então, esse homem não tem compromisso com a natureza. Porque, eu vou lhe falar, a ONG que vai proteger a natureza chama-se emprego, não tem outra. Nós precisamos de emprego para o nosso caboclo. As Bolsas Família é importante, a Bolsa Floresta, mas é o emprego. O interior está precisando de emprego. Está precisando de geração de emprego e renda. O senhor falou também sobre a agricultura, né? O senhor acabou de falar aí, fez uma referência com relação à uva. Óbvio que não tem condições de você produzir uva aqui na nossa região, por causa do clima, que é muito quente, é muito úmido. E o senhor disse aí, só se for uva, passa. Mas a gente tem outros produtos que são igualmente apaixonantes aqui, saborosos, como Tucumã, que inclusive tem uma safra bem problemática, porque o Tucumã tem aquele tempo que não adianta você querer vender em outro momento, porque ele vai amargar. Nós temos a pupunha, nós temos o açaí. Então, como é que vai ser trabalhar essa produção agrícola adequando a nossa região, a nossa produção com a reforma trabalhista? O primeiro passo é a conclusão da 319. Os ambientalistas, ah, a 319 está aí, já foi feita, o que falta? É a conclusão, para a gente começar a botar os produtos do Distrito Industrial e Rondonha também começar a botar os seus produtos para cá. Rondonha tem uma grande plantação de feijão, mas não tem condições de colocar no mercado. Eu vou lhe falar, olha, o açaí, você colocou muito bem. São dois irmãos que ganham dinheiro com açaí americano. Um tem 32 anos, o outro tem 29. Ele encosta um navio lá em Belém e leva o açaí todo para fora. E de lá vem industrializado, né? A nossa pupunha tem um TO de fibra muito grande. Agora, o que é que precisa? É nós trazer uma grande fábrica, como a Nestlé, essa grande fábrica de alimento. Nós não podemos mais viver só de fazer bombonzinho de pupuaçu. Hoje nós já temos algumas indústrias grandes. De castanha, né? De castanha, nós temos que industrializar. De forma artesanal ainda tem isso, né? Fazer essa produção de forma artesanal. É bom fazer de forma artesanal, mas é preciso industrializar. Industrializar. Profissionalizar tudo isso. Por exemplo, eu admiro, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma siderúrgica. Lá tem mais de 20 mil empregos em volta redonda. Não sei nem se o Rio tem minério. Agora, o Pará tem minério. Mas não tem uma siderúrgica. Botaram a pedra fundamental lá em Barcarena, tão fundo lá que ninguém achou até hoje. Entendeu? Então, nós precisamos na região, é isso. É trazer as grandes indústrias. Não ter outra saída, né? Esse pessoal precisa saber que isso aqui é Brasil também. E olha, para trazer as grandes indústrias, nós estamos no ano eleitoral. É inevitável que nós conversemos sobre isso, que nós falemos sobre isso. Porque o secretário Carlos Lacerda, que está hoje conversando conosco sobre o encontro de superintendentes dos 27 estados que estão aí sendo representados nesse encontro aqui no estado do Amazonas, que é o segundo que acontece. E ele falou sobre a questão da representação na Câmara e no Congresso Nacional. Então, a gente precisa discutir isso. Nós estamos no ano eleitoral. Nós precisamos saber exatamente quem está brigando pelo quê e o que está brigando pelo quê. Se essa briga é uma briga pelo povo, a favor do povo, ou se é uma briga por poucos e a favor de pequenos grupos. Eu cheguei a falar sobre o pescador. Se o senhor chegou a falar sobre esses critérios de facilitação, de viabilização desse trabalho, que é um trabalho tão extenuante, já é um trabalho cansativo, mas que é imprescindível para a gente? Eu daqui a pouco vou estar lá na Confederação dos Pescadores. Nós vamos reativar. Isso aqui é uma cartilha, está suspensa o registro das colônias, mas nós vamos reativar, porque as colônias são as verdadeiras representantes dos pescadores. Você vê um absurdo. Aqui você tem um barco de pesca, ele dá 10 toneladas. Aí 5 toneladas é colocada naquela pedra de gelo grande. Isso é um absurdo. Todos os barcos de pesca têm todo. Então era para ter o quê? Energia solar, gerando uma câmara figurífica. Não precisava mais de comprar gelo. O pescador já sai com um barco de 10 toneladas, 5 é de gelo. E quando ele sai para pescar, aquele volta, o gelo derreteu, apudesse o peixe, ele joga fora. Isso é um absurdo um negócio desse, né? É, precisa ter incentivo para esses pescadores. O que está faltando é vontade política, esse pessoal olhar pela nossa região. Eu também concordo. É isso. Eu penso que está faltando um pouco de vontade política, de brigar mesmo. Ele falou sobre o número de deputados da região sudeste, que são 70 deputados federais. Só em São Paulo? Só em São Paulo, 70 contra 8 nossos aqui do nosso estado do Amazonas. Então, junta a região norte toda, porque toda a região norte é marginalizada, toda a região norte, ela sofre problemas. Então é imprescindível que se tenha essa união no nosso congresso, essa união com os nossos deputados. Só falar que é o lado do BNDES rapidamente, né? Você vê aqui, o BNDES é um banco de desenvolvimento. Eu não sou nada contra São Paulo. O ano passado ele mandou 22 bilhões para São Paulo. E 380 mil milhões para cá. É um absurdo um polo industrial como esse, o BNDES não tem uma visão. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso é um banco de desenvolvimento, tem que desenvolver as regiões. E o Amazonas precisa de... Todas as regiões. Ele está mostrando aqui um número que só em 2016 a região sudeste recebeu 141 bilhões de reais, enquanto que o norte, 35 bilhões de reais. Quer dizer, é uma disparidade, é uma injustiça. Essa divisão precisa ser reprogramada, precisa ser reconduzida. E são os nossos representantes do poder legislativo que precisam gritar e brigar lá do outro lado. Acabar com esse negócio de só brigar por causa de política, quem que fica, quem que não fica, e brigar pelo povo. É para isso que eles estão lá. E a gente está vendo que só tem briga política, não sei o que, representante disso, representante daquilo. E cadê as leis para facilitar a vida das pessoas? Cadê os incentivos para facilitar quem é microempreendedor e que é gerador de emprego e renda? Quer dizer, fica todo mundo só chupando o dedo, falindo, fechando empresa, fechando empresa, deixando dívida trabalhista, que é aquela pessoa que deveria ter aquele incentivo muito maior e não tem. É uma vergonha isso. São 11 horas e 40 minutos. Muito obrigada, secretário, por ter vindo hoje conversar conosco. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade. Estarei à disposição toda vez que for para defender o nosso Estado. Ok. E você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem vem agora aqui na tela para deixar um recado para você é a Mariana Rocha, que vai trazer um super recadinho de saúde para você que tem do outro lado. Fala, Mariana. Pessoal, chegou o grande momento aqui do programa. Agora é a hora que vocês podem ligar para participar. Vamos lá. Alô. Alô, quem fala? Mariana. Você tem casaco de novo na TV? Mãe. Claro, né? Já estou cansada de falar para você colocar esse casaco. Fica saindo do calor para o frio sem se proteger, para depois ficar gripada e tossindo. Pode deixar, senhora. A senhora não precisa ficar preocupada. O casaco está aqui e o xarope Vick 44E também, que tem uma fórmula exclusiva que recobre a garganta, é expectorante e combate a tosse. Aprendeu direitinho, né? Mas é claro, tudinho com a senhora. Agora vamos explicar para o pessoal de casa como funciona? Esse aqui é um comparativo de Vick com os outros xaropes. Olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta para diminuir a irritação que causa a tosse. Por isso é tão eficaz, não é, mamãe? Exatamente. Que orgulho da minha filhinha. E para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Beijos, mãe. Beijos. Que legal, né? Um beijo, um beijo, um beijo para a mãe da Mari. Olha só, são 11 horas e 41 minutinhos. Olha só onde eu estou. Estou aqui na nossa cozinha para dizer para você ligar para a gente no 3307-3950. Aí você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Então liga agora para o 3307-3950 e participe. Olha só que delícia. Ai, meu Deus do céu. Liga, liga, liga e não fica de fora, viu? São 11 e 42 minutinhos em Manaus. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais programa da comunidade. O Agora Volta Já.